Obrigado. 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 Welcome and good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Kamal and I am an associate member of PIPFA and ICAP. I'm also convener CPD PIPFA Festabad branch committee. I welcome you all to this webinar, which is organized by PIPFA Festabad branch committee. Today, we will discuss and focus on the practical aspects of revenue from contracts with customers. So let's start with the kind name of Allah, the most gracious, the most merciful. So a few minutes silence for recitation of holy verses. Jazakallah. So ladies and gentlemen, let's move towards the formal part of today's session. Our honorable speaker, Mr. Abdus Salaam, will conduct the session. He is a fellow member of PIPFA and an associate member of ICAP. He is also a partner of Agha Salaam, Tayyip Saad and Company Chartered Accountants and having a very strong grip on IFRS as he is having a vast teaching experience also. But before handing over the session to Abdus Salaam, I would just like to mention one thing that we are intended to keep this session more interactive. So you can ask any question during the presentation of Abdus Salaam as well. You may write your queries in the chat box or can also raise your hand. We can just unmute your mic and provide you an opportunity to interact with the speaker directly. So over to you Abdus Salaam sir. Thank you very much, Mr. Kabbal. Aslamu Alaikum. Waalaikum Aslam. These are your audible. Thank you. Thank you so much. Hello, ladies and gentlemen. I mean, thank you to the PIPFA management team. Obrigado por assistir. que hoje eu tenho uma oportunidade de fazer isso você sabe que junho é uma mecança de uma mecança que é uma mecança de um dia muito grande e o budget também tem um dia muito grande então o mundo é um dia muito grande mas o mundo tem um dia que você tem uma mecança diferente de fazer isso mas não tem nada de fazer isso mas não tem nada de fazer isso basicamente quando você tem uma mecança então isso tem que em jolai em que você sabe que isso não é só o texto, não é só o texto, mas o texto também é só o texto. Então, isso é isso aí que se refrescionei para o texto. Então, isso é um momento muito bom e certo. Então, a minha apresentação é que eles me apresentam. Então, nós vamos fazer isso aqui. Nós temos, por exemplo, o treininho, basicamente, hoje é um webinar, mas em Iofares 15, em dia em dia em dia. E aí 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 É o meu assunto que também você falou que o contrato se combinerou, que o contrato já se está sendo criado, por exemplo, se eu já me recebo de software para o contrato, e o contrato já me recebo de dois partidos, o contrato já se está sendo criado, e depois eu recebo de customização, eu recebo de contrato, então a combinação de contrato já me recebo de contrato, que o contrato já os contrato já se você já está sendo criado, eles vão cancelar, e vocês vão se combinar um contrato e um novo contrato sign. E aí . . . . . . . . que a gente que o próximo contrato é por exemplo, você disse que uma licença de uma licença para fazer uma licença de software que o primeiro contrato foi signado. Depois de dois, três dias, depois de um mês, depois de um mês, depois de um mês, não disse que não está a nossa conta. Não tem que ter que ter que ter que ter a customização. Então, agora você tem que a necessidade de que a customização de contrato e a licença de contrato que se combinado. Então, depois de combinar o que se tornando um novo contrato vai ser enforceable. Os contratos foram terminados. . .. . Então, se você quiser me verificar o seu crime, então os time lines estão disturbed. Se você quiser ter que você já acreditá-se, você ter que ter que ter que ter de novo em negociación, então você não vai ter de ambigualidade de ambigualidade. Não vai ter de ambigualidade. Com a ambigualidade não vou verificar, mas você vai ter de acordo com a complexidade. Eu vou ter de acordo com a complexidade. E de certa, a ideia é melhor que você se sente em quando você fazê-lo qual a forma. de performance obligatio usco e aqui contra que ele já está que a favor do contra should we go sr e corso se agar e company ke mختلف departments e-customer que saada e department deel carter é paulo-se-paus contract á jata é esse tipo deusas department jata é for example e-c transformer que supply e-c-manufacturing para transformar supply away or se installation contract customer doce department se jaque ose company que do isso do department aapas de um combine com contract establish o 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 que a gente consegue se agradecer com o valor da que tem um departamento de um departamento que tenha dois departamentos estão fazendo isso são chamados de um departamento de transformar da fabricante e uma parte de uma parte de uma parte de uma parte de service de instalación de transformar com outros outros coisas também instalados Então, as wellas, as feito de personalidades de performance, a performance da fabricante do serviço-se o o o o o então Zinha no em ele míre isso de seu alguém um mas um b um um ele 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 isso que você quer dizer, encurge-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. A chemistre faze-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. é é é é é é é o Eu vou ao lado do standard, mas isso... Como você tem o conceito da performance obligação. Step no.2. Você pode levar em um contrato, você pode levar em um contrato. Porém, não é uma coisa que você não está em um contrato, você não vai levar um produto para um contrato, você vai levar em um contrato, você vai levar em um contrato, e não vai levar a IEA FACUS 15. Então, quando você está no contrato, você vai ver que você vai levar o contrato, você vai saber que todos os serviços, todos os serviços, todos os serviços, E aí 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 E aí